Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos ao Ghost Recon Wildlands Explode o like aí, que vamos que vamos Estamos na beta fechada, eu queria mostrar pra vocês O jogo que tá muito, muito, muito louco Vambora, vambora Não vamos comigo não? Vamos pegar as motos não? E aí? Vamos? Não? Tá bom, não querem andar de moto galera Os parceiros aí Vamos no ônibus aí Segura aí, eu dirijo Tá, cadê a nossa missão agora? Peraí, peraí, peraí A nossa missão é primeiro, informações importantes Vamos que vamos, vamos buscar informações importantes Galera, tá querendo ir de moto Bom, o Ghost Recon tem duas opções galera Você pode ir rushando ou ir nos tilt Eu vou fazer uma missão nos tilt e uma missão rushando, beleza? Galera, a gente dele tá muito bonita O jogo tá muito, muito lindo Por uma beta, né? Queria pegar o 4x4, alguma coisa assim E aí? A tortura Yuri e Polito é tão brutal assim? Tenho certeza de que não é o que é o que é o que é o que é Mas quer dizer, é óbvio que não é nada leve como afogamento simulado, né? Quer dizer, estamos falando de sequelas permanentes de morte Eles também têm formação médica Então dá pra imaginar que eles usam medicamentos pra manter suas vítimas acordadas Uma vez só, em passados, torturadores já precisaram de droga pra manter suas vítimas acordadas Então eles são amadores? Isso é óbvio, já que poucas pessoas sobrevivem aos seus interrogatórios Um torturador de verdade, um profissional, sempre está no controle Ele entende o que é necessário Yuri e Polito são desleixados Eles se deixam levar Fazem isso pela diversão Não porque é um ofício, nem pela arte Então sim, eles são brutais Mas não porque se esforçam pra ir Nômade, estou com o Pax Catari na linha Parece que ele precisa da sua ajuda Passa ele pra mim Olá, compadre Olá Eu tenho um problema em Tagua e Bowman me disse que você poderia me ajudar Meu povo precisa de ajuda O cartel teve muitas baixas e os horrores causados por Yuri e Polito acabaram com ânimo dens A chama da revolução quase se apagou Me poupa da retórica, Catari Só me diz o que você precisa Com dois suprimentos do cartel passará pela província em breve Se o capturarmos, a gente pode dar suprimentos que meu povo precisa e recuperar a moral dele Você pode fazer isso? Considere isso feito Pera aí, considere que... Recebendo ordens do Pax Catari agora Catari precisa desse comboio Eita, o comboio dele já tá ali, velho O movimento rebelde do Pax Catari está à beira da derrota Nossa Se eu ajudarmos a virar o jogo, poderemos contar com o apoio dele no futuro Mas tá longe Vamos dar pra ele Quanto mais ele depender de nós pra fazer essas coisas, mais nós vamos poder tirar dele do outro Pera aí, galera Nós precisamos de um carro melhor, galera Caraca Time, desce do carro, me ajuda, time Cara, esse aí, jogar com o bote, me dá isso, velho Mata o doido ali, velho Mataram? Eu queria pegar o carro aqui Acho que não dá pra todo mundo subir aqui, não Só um que vai comigo? E o resto vai se virar nos 30? Carrão, hein Carrão, mas aí a galera não vai, né Que pena Vamos lá, galera Eu ia abandonar vocês, mas aí pensei comigo mesmo Não posso, parceiro, ir, velho Entra aí Beleza, tô dentro Tá dentro, tá demorado Tá demorado Entra aí Cara Que caminho mais esquisito, velho As vezes não tem estradas aqui na Bolívia, velho O GPS meio maluco deles, hein Eu tô na estrada certinho Cara, gritos aí Gritos, gritos Teria sido bem melhor se tivesse Caraca, cara Olha, olha que bonito o jogo, galera Você tá louco Você tá louco, cara Parabéns, Ubisoft Tinha 4 anos pra sair o jogo, mas Tá valendo a pena Olha, cabrón Que tal Todo mundo andando na estrada Não tem ônibus aqui, não Vocês andam muito, hein Olha o carro aí Trifo, 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 trifo Será que consegue capotar o carro? Nossa, já estragou o carro aí, velho Meu trator Contra a mão, contra a mão Esse aí Adrenalina Contra a mão é adrenalina Queria bater nesse Mas não pode se, viu, cara A gente é A gente é do bem, galera Não é de terra, não Mas mundo aberto tá louco, hein E aí, rapaz Tá vendo que o carro tá meio com o pneu Meio ruimzinho Dá licença Olha os militares ali, cara E dá pra roubar o negócio deles Caralho Atenção onde atiram, porra Ah, civil Sem querer Alvo abatido Perto do equipamento de comunicação Cuidado Não pode ir, por que? Tô atirando nesses bostas Ai, velho Só de sacanagem O que meus amigos estão fazendo dentro do... Ajuda! Ajuda! Help! Ei! Dá pra reviver, rapaz? Alô! Esses malucos aí, cara Revive, cara! É, puta que pariu, cara Por que que eu levou todos os tiros? Morto em combate É, voltamos no meio do mato Vocês são um bando de lixa, hein, cara Não ajuda Não ajuda, não faz nada Não sei pra que que vocês servem, hein Nossa, dois quilômetros de novo E agora precisamos de carro Aí se vira nos 30 pra achar um carro, né Uma batida aqui no meio da estrada Tem um caminhão ali Cara, gostei desse negócio de mundo aberto, hein Olha lá, os carros chegando na hora que eu sair da estrada Êêêêê Parou, 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 parou Isso, pula, pula do carro, valeu Vamos lá Gracias, amigo Gracias Entra Certo, vamos nessa Solo Estas músicas Estas mento ruim Como que fala ruim? Estas tosca, boluda Boluda música Botei no ataque no comboio, né, galera Vambora Eita Porque é 4x4 esse carro Uma buzina Que pena que eu não buzina Terei buzina o tempo todo aqui Pare o comboio Pare o comboio Ai, 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 ai Prontos? Fogo, fogo, fogo Fogo, né, cara Fogo Fogo Sai, 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 sai do carro O caminhão está escapando O carro de escolta é destruído Agora vamos pegar o caminhão Pegando fogo O pendente está escapando Vou executar o cara porque ele feriu seus sentimentos A barra está livre Movimento na estrada Parece um comboio da unidade Vejo tropas e um caminhão de rádio Podemos destruir o comboio E entregar o equipamento de rádio para os rebeldes Vamos Vamos Como que entregar o negócio agora? Paramos o comboio, velho O equipamento de comunicação está em bom estado Vamos mandar localização para os rebeldes Pac, aqui é Nomad O comboio está na mão Graças, amigo Meu povo fará bom uso desses suprimentos Meu pessoal está procurando Layuri e El Bolito Mas Enquanto isso Tem outra coisa que vocês podem fazer por nós Eu preparei um discurso para o povo da polícia É uma convocação que será transmitida de Itágua Santa Blanca vai enviar tropas Para desativar aquilo Assim que eu vier a transmissão Você entende meu problema? Preciso de alguém confiável Para achar um transmissor de rádio E protegê-lo Até que a transmissão seja concluída Certo, Caderno Vamos cumprir a missão Estamos bem, estamos bem Fiquei esse Ferrari, cara? Matei? Matei, velho Já acabamos? Merda Eu fiquei bem animado lá Por que vocês não estão indo comigo, velho? Reúnam-se aqui A caminho Olha esse carro, velho Eu alcanço vocês Alguém entra comigo aqui, cara Não? Cara, esse jogo vai trabalhar mais para um mundo aberto Do que eu não fazer as missões Ou ficar zoando assim, velho Os bandidos ficam gritando assim Lá lá porco, lá lá, 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 lá. Aí, alô, falando sozinho. Aqui está o alvo número 5. Tem bastante alvos, hein, cara? Vamos destruir. Algo está passando. Tô se falando sozinho. Vem o time cara, time, time. É, vem aqui cara. O tenente dele está escapando. É uma condecoração do Santa Blanca. Aqueles sicários vão sentir falta disso. Os rebeldes precisam muito de suprimentos e aquele helicóptero tem bastante. Vamos pegá-lo e virá-lo para a direção certa. Como tu vai pegar? O helicóptero se decolou já velho. Granata, granata! Você se encrencou do chão. Nossa, nossa, que que é isso? Indo para a posição. Quando quiser. Vai, manda bala. Ah, merda. Bom, tem sempre outro helicóptero por aí em algum lugar, né? É, missão fracassou, cara. O helicóptero já decolou, o cara quer. A caminho da posição. Já posso ir. Manda. Inimigo morto. Manda. Vamos aí. Acabamos com o acampamento aqui. Tudo bem. Todos inteiros. Investigar helicóptero. Tem a localização de um helicóptero de suprimentos. Devíamos pegar para os rebeldes. Tá, cadê? Bora. Agora temos como pegar... Temos um carro aqui, ó. Lindado, armado. Vamos lá. Andale, andale! Santa Blanca Rádio, com DJ Perico. DJ Perico fechando um bloco de cúmbias românticas. Au! Agora eu tô todo velhoso. Ai! Esse doente fez pensar naqueles dois culpinhos doidos. Yuri e Pulito. Muitos de vocês sabem que esse casal que tem formação médica começou no Santa Blanca depois que eles salvaram a vida do nosso querido La Plaga. O que muitos de vocês não sabem é que logo após Yuri e Pulito terem se conhecido no hospital onde ambos trabalhavam, Yuri, há pelo processo de assédio sensual contra Pulito. No motivo, Yuri e Pulito vão gostar mais atenção nela. Dessa vez não vamos infiltrar nada. Vamos entrar com tudo, galera. Entrar com tudo. Cara, eu tô adorando esse jogo, velho. Mundo aberto. Esse aqui é o GTA, velho. GTA da Ubisoft. Ah, mas se a gente entrar rápido eles vão decolar com o helicóptero de novo, né? Eita! Vão que vamo, cara. Então, vamo tentar... Missão Steel, então, velho. Pra isso, nós precisamos subir as montanhas. Cara, me lembra muito a Arma 3, galera. Vocês não lembram a Arma 3? Vamos descer, rapaziada. Vamos descer, rapaziada. Vamos descer. Vemos os tiznarem a Arma 3. Ei, tem um narco. Mas o que faz? Basta, o que faz? Cadê os tiznarem a Arma 3, galera? Acabei de ver um com submetralhadoras Eu quase atirei nesse cara com o chapéu, galera Peguei o terceiro alto Sim, sim, depois que terminem de cenar Perfeito, eu os vejo em um tempo Ok, então Vem em paz, por favor Até pronto, então Bom Que creem, cabrones? Agora nós somos os dueños Agora sim Vamos matar-te Parem Cala-te, cala-te, boludo Ele é história Falei, cala-te Confiram seus alvos Tem civis por todo lado E aí Vai sentar, por favor Acho que viram você Peguei outro alto O que é que? Parem Eles sabem que a gente tá aqui Cuidado E daí? Atacando! Abaixa-se! Sem hostias aparentes Roube o helicóptero, tem que roubar é? Vambora, roubar o helicóptero Andale, andale! Entendido, eu piloto Quem que pilota? Entrei Vamos nessa Caraca, essa aqui é uma Armada 3 Com engine doida Quer ver? Tô falando Os cabos da energia Cuidado aí, Malu Começando a operação de pouso, senhoras e senhores Cara, vai ser um jogaço galera Entregue! Bom trabalho! Vou mandar a localização do helicóptero pros rebeldes pegarem ele Abraça aí! Tega um carro pra nós aí! É esse rebelde Ah, tem um helicóptero pro helicóptero Ah, tem um helicóptero pro helicóptero Não, não, vamos pegar um helicóptero não Vai chamar atenção, gol doido! O que que é esse negócio? É um 145 metros Novo Arquivo de informações E a gente tem informações E a gente tem informações importantes E aqui a missão, informações importantes Informação de localização de conhecida Cara, no próximo episódio a gente continua galera Espero que vocês tenham gostado E eu tô adorando esse jogo Já joguei primeira missão, esse aqui é segunda e tal Não fiz nem missão aqui, só tava nas missões secundárias Dá pra se divertir pra caramba Então um grande abraço a todos E seja feliz E aí E aí E aí